Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer agora a questão 44 da prova de Biologia da UERJ de 2024. Ela diz o seguinte, Quadros de pneumonia podem ocorrer quando, além do ar, algum corpo estranho entra nas vias respiratórias. Uma explicação para a possibilidade de entrada desses corpos estranhos é a comunicação entre o sistema respiratório e qual outro sistema. Bom, então entrar numa via respiratória e ir causar algum problema pulmonar é justamente porque o nosso sistema respiratório vai desembocar aqui no nosso pescoço, na região da laringe. Ele tem uma comunicação ali que desemboca no esôfago. E o esôfago, você sobe ali, você vai ter faringe, vai ter a boca, que também fazem parte do sistema respiratório, uma região comum aos dois. E essa é uma região, então, em comum, que faz um contato ali, uma comunicação entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Então, o sistema excretor, lembra? É rim, bexiga, está lá para baixo. O sistema nervoso está completamente fora desse assunto. O circulatório, ele sim tem uma comunicação legal com o sistema respiratório, mas a gente está falando a nível capilar, lá nos alvéolos, não tem nada a ver essa história aí. Então, vamos marcar aqui a letra C, sem medo, porque está falando de entrada de corpos estranhos pelas vias respiratórias, pelas vias aéreas. Alguma coisa pode vir pela corrente sanguínea e desembocar lá no alvéolo pulmonar? Pode, mas não é via respiratória. Deixa um like se gostou da resolução. Se inscreve no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos. Valeu, até a próxima!